Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aqueles falsos que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheceu nossa importância Eu deixo ela vir, bandida sem amor O que cê quer de mim? Fala a mar que eu compro Eu te levo daqui pra outro lugar Ela sabe o que eu vou proporcionar Notas em notas tem tantas pra eu contar Mais de mil histórias que eu posso contar Deixa o clima aqui ser A lareira acende Olha no olho do W Fala tudo o que cê quer fazer Hoje tá mais fácil me ver na TV Do que me vê na sua frente Lembro quando você começou a rendir Depois começou a descer Agora vem Para na frente do trem É bola bunda faz como ninguém Igual ela não tem Igual ela não tem Isso já é perceptível Ela é de alto nível Leva bandida dentro do nil O time do centro é o bicho Carrego no pescoço um quilo Dentro da blusa maciço Se tiver perigo Baby cê tá comigo Não precisa se preocupar Abre o teto solar Sente a brisa do mar Na hora do Guarujá Bandida eu posso te levar Aonde cê quer tá Só fala o dia e o lugar Só não pode esplanar Eu deixo ela vir Bandida é sem amor O que cê quer de mim Fala a mar que eu compro Eu te levo daqui pra outro lugar Ela sabe o que eu vou proporcionar Notas em notas tem tantas pra eu contar Mais de mil histórias que eu posso contar Olha no olho do W Fala tudo o que cê quer fazer Deixa o clima que cê Olha no olho do W Fala tudo o que cê quer fazer Rapaziada, pega o episódio do Gu Achei o som da hora Te falo Som de resenha bem comercial Os versos bem comercial, tá ligado? O clipe também, porra, bem comercial Só tira ele de mano O resto, só mina A resenha é só pra ele O cara que fez da resenha é só pra ele Tipo, eu não escrevo participar Mano, ah, só minha essa resenha Achei o som da hora O instrumental é bom O clipe é da hora também Tá ligado? O stake é simples Mas a montagem ficou da hora Fala Os caras brincaram Brincaram os efeitos Eles jogando nota, as notas voltando Eu tenho o stake mais lindo Então eu tenho que quitar ele e dar as minas Pá Aí tem que quitar ele aqui A mina aqui, a mina aqui Aí essa mina aqui sai e vai lá E já cola aqui na outra aqui já Quando a outra volta Eu falo a cara de Vixe, voltou rapidão Maneirinho Maneiro, gostei Clipe da hora Instrumental da hora Ação da hora também Mas eu me respeito Conhecer esse mundo não mais é bobo não Não te falo Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazendo as minhas crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravarem aquele react E a nós metropa Ok? Bones O que você tem que ir Bones